galera voltando aqui para o nosso terceiro episódio das aventuras de uma manga hoje nós vamos fazer essa danjo aqui e olha esse arco aqui tá melhor vamos até equipar ele já beleza é pra quem viu aí logo alguns episódios não então o primeiro episódio de Skyrim que eu pus foi exatamente essa danjo aqui mas não era as aventuras de uma manga então nós vamos fazer ela de novo e dessa vez vocês viram aí que eu realmente não fui lá para o White conversar com o conde lá né o Lord já tô vindo direto nem sei se isso é possível se não vai dar algum tipo de problema nas missões principais mas como não vai ser o nosso foco eu já vim direto por que que eu tô fazendo essa então né já que eu não vou focar na principal porque eu queria pegar pelo menos alguns shouts né pode acabar salvando a gente em algum momento essa danja ela até que é compridinha quem joga Skyrim aí já viu ela com certeza olha cara os caras tão forte aqui mano ah não cara como é que você errou esse tiro velho nossa senhora acho que ele tá correndo nossa mãe caramba corre vamos ver então filho caramba velho se esse aqui deu esse trabalho imagina o chefe caramba hein aqui eu me lembro agora né que eu fiz ela há pouco tempo a cobra cobra golfinho vai vir aqui cobra beleza agora já dá para abrir aqui vamos seguindo vamos seguindo tamanho do rato e aí e aí eu vi que tem outro e aí que bicho chato hein cara onde você vai filho e aí e aí e aí tchau e aí e aí a manga a tá e aí eu lembro disso e aí e aí tem uma coisa aqui e aí 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 que eu sei que você não passa Tá quase Vai cair agora Caiu Beleza, eu recuperei duas das flechas Apenas Nossa, o que é isso aqui É um rato Mais outro rato Esse cara não para de falar Mas eu já lembro o que ele vai fazer Ele vai me xingar e vai fugir Então Já vai tomar já Antes de você correr de mim E agarra Ele até deu como cumprida a missão Tá vendo Mesmo eu não tendo ido em Weiser Então eu acho que ele não vai chegar a bugar a missão principal não Que de certa forma é até bom Vou continuar aqui Aquele bicho lá eu acho que ele levanta Tá levantando Mas eu errei lá Agora acertei E não viu ainda De onde que veio Veio daqui 23 flechas Tem que ficar monitorando É isso Olha o outro ali Também não viu de onde veio Tomou Tem mais Eu estou ouvindo Também não viu de onde veio Vai tomar Boa Eu acho que não tem mais não Não estou ouvindo mais Esse aqui eu lembro Para quem lembra no primeiro episódio Eu caí nesse daqui Se eu pisar aqui Esse negócio bate de uma vez E numa dessa daqui De um Skyrim Highcore Pode ser o fim de uma armadilha Já pensou? Nossa esse bicho é forte Cara Vamos ver se eu consigo fazer ele Cair nesse armadilha Pisa aí Pisa aí Pisa aí Nossa Aí pegou Ó Poção do tiro certeiro Vocês viram? Beleza Vamos ver Vamos ver o que mais Que temos aqui Ó Tem um lá Ó Ei caramba Por que eu já te viro Bate 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 Cadê o outro? Cadê o outro? Boa garoto Olha o outro onde caiu lá Nem vou lá não Começando a ficar escassa Começando a ficar escassa A nossa Ah Esse daqui Acho que era arqueiro Ó Vamos ver O arco dele é melhor que o nosso Então nós vamos fazer o seguinte Aqui ó Já vou até trocar Já vou jogar esse aqui fora Beleza 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 Para essa armadilha aqui É isso aí Ali é o bicho Ele me viu Aí eu não ganhei aquele bônus de furtividade Tá lá outro Nossa Ele tá morto já Tchau Eu tô ouvindo alguma coisa Cara Será que eu Deixa eu ver Uma coisa Ó Vamos ver Olha que massa Cara Essa foi boa Tá vindo outra Toma As flechas de ferro Estão quase acabando Mas eu peguei aquelas 18 flechas Nórdicas Pegar um pó de osso Ok Vamos Vamos Mais um savezinho Naroto Vou procurar fazer os vídeos todos sem cortes Na medida do possível Para não Ter risco de De repente Eu tá jogando E morrer E não tá gravando Nossa Essa foi bonita Tem Tem um baú aqui Beleza Dá flecha Pra cá Pra cá Quero ver se eu consigo terminar Essa dungeon Aqui nesse episódio Eu acredito que sim Não vai ter muito problema Pra fazer ela Não me preocupar Sua maior É só o boss Mesmo Mas acho que se a gente tomar um pouco de cuidado A gente consegue sobreviver Tranquilamente Como eu disse Vai ficar pior Daqui a alguns episódios Quando a gente for entrando em outras dungeon Que a gente nem conhece Que essa aqui eu já conheço Até né E aí pode ser que a gente acabe encontrando alguma coisa lá Que não tava No level exato Pra gente estar ali E aí pode complicar bastante A nossa vida E mesmo você jogando no level certo É comum Quem joga Skyrim Sabe De repente Numa fatalidade Você acaba morrendo E se isso acontecer Acabou A vida do Nosso Mamanga Tem uma magrela ali Ela tá com dor na perna Vocês estão vendo Ih Olha lá Essa aí tá Essa aí tá Baleada Coitada Recolhendo de vez em quando Alguns ingredientes Quero que a gente estiver Realmente com a nossa vida Livre E por Skyrim Eu quero ver se eu consigo Eu mesmo fabricar Minhas poções Minhas armas E tal Vai ser bem bacana Embaixo se eu não me engano Tem um baú Mas não é nada de muito excepcional Eu tô indo o mais rápido possível Aqui Pra que a gente já Termine logo essa missão Pra pegar o primeiro shout E já fique livre Por realmente Andar por Skyrim Sem rumo total E fazendo nossos roubos Entrando nas cidades à noite Invadindo casas à noite Lockpick E roubando as coisas Do bolso das pessoas Acho que vai ser bem legal Quando a gente chegar nesse ponto Por isso que eu tô tentando Adiantar aqui Pulando algumas partes Que eu sei que Com aquele baú lá Que eu sei que não é nada De muito interessante Nossa, esse é forte Cadê se eu consigo me esconder Dele aqui Sem ele me ver Ele tá vindo? Acho que não, hein? Ele voltou Ele não viu nada A gente se viu de level? A gente já tinha subido de level Olha só, cara Eu não tinha nem lembrado disso Vamos lá, então Eu já tá com dois de Eu vou colocar mais um em saúde Depois o próximo Eu já vou pra Stamina, tá? 10% de um golpe crítico Uh, não dá pra pôr isso ainda Não dá pra pôr nenhum deles Então agora nós vamos para Furtividade Ótimo 20% mais difícil de ser detectado Já vai ajudar bem As flechas de ferro Não acabaram até agora O que é bom, né? Significa que provavelmente Eu não vou ficar sem flechas Até o final dessa dungeon Porque eu ainda tenho aquelas É... Flechas nórdicas Antigas que eu peguei Nossa, olha onde voou O disco dele, cara Vou botar outro Lá vem, ó Aquele lá é arqueiro Vai ter flecha, ó Aquele lá vai me dar flecha Tô quase level 4 já Olha, aqui dava pra ter estourado Também, igual eu fiz aquela hora Mais 17 flechas É, realmente Sem flecha eu não vou ficar, não Muita armadilha aqui, ó Opa, aqui Era o negócio da garra Lá estamos quase chegando Então no final da dungeon Se eu não estou enganado Vamos ver aqui Cara, garra Não, não quero equipar, cara Quero só ver ela Urso, libélula, coruja Beleza Vou fazer assim, ó Urso, libélula, coruja É isso aqui Beleza Voltar a agachar aqui Dar um savezinho maroto Eu acho que nós estamos terminando Essa dungeon aqui, né Estamos quase lá Ainda bem Depois já vamos ficar bem mais próximo De ficar livre Realmente livre Aqui em Skyrim É aqui mesmo É o boss final Vamos direto nele lá Eu já vou até fazer o seguinte, ó Em vez de usar essas flechinhas De ferro que eu estou Já vou mandar pra flecha nórdica Que tem um pouquinho mais de dano Mas eu acho que nós não vamos ter problemas Pra matar esse cara, não Deixa eu já pegar esse shout aqui Assim que eu pegar o shout Comecei a me aproximar E ele vai Ele vai levantar Eu vou isso Já dou uma Uma ou duas flechadas nele Vai, filho Pega logo Caramba Que demora Aí, ó E aí eu vou correr, cara Errei, cara Não acredito Nossa, cara Tá Meu mouse Deu uma travada Vi, cara Não tava apertando o botão Ele não tava indo Cadê ele? Ele não sabe onde eu tô, ó Tá vendo? Quero ver se eu consigo Matar ele Dessa maneira Nossa senhora Velho Isso dá um crítico nele Aí, ó Isso foi crítico Lá vem ele Mais um crítico Mais um crítico Agora ele vai morrer Boa, cara Olha Tem uma espada mágica Aqui eu vou ver Pelo corpo dele mesmo Pedra do dragão Ouro Flecha E a espada dele Mágica Aqui Não é tão forte Agora não deu missão completa Lá, né Eu acho que deu Um bugzinho Na missão primária Vamos ver o que vai dar Né Aqui temos um baú Temos um outro ali atrás Que eu sei que não tem muita coisa Nem vou atrás também Como eu disse Eu tô Querendo terminar logo Essa parte Tá Essas coisas aqui Nada demais Poção Pedra da alma Beleza O outro baúzinho Que tem Tá aqui Atrás dessa cachoeira Aqui Mas não é nada De muito Interessante Não E aí sim Skyrim é muito grande Tem muita E muita E realmente Muita coisa Que eu ainda não vi Não sei Nunca entrei Muitos bichos Que eu ainda nem conheço Com certeza Vai ter muitas surpresas Pela frente Aí Agora finalmente Nós vamos terminar Essa primeira parte Aqui Que é meio que De praxe Ter que fazer Do Skyrim Talvez eu faça Só aquela Do primeiro dragão Pra poder pegar O Shouts Ó Pegar aquele primeiro Grito E aí depois sim Tô livre Eu não sei nem Se eu vou gravar Aquela do dragão Com certeza Eu não vou morrer Nela Porque tem muito Soldado ajudando Né Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Eu já tô salvando aqui Até o próximo episódio Das aventuras Do Mamanga Um abraço Fiquem com Deus Fui Tchau 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 Tchau